Olá pessoal olha só vamos fazer nossos pássaros, nossos pássaros para decorar o nosso jardim Então esses moldes aqui ó vai estar disponível lá no grupo New Arts com Amor se vocês quiserem ir lá dar uma passadinha fazer uma visita certo E entrar no grupo participar do grupo vai ser muito legal lá eu vou estar colocando os meus trabalhos Vocês podem postar os trabalhos também e também chegando lá vocês podem dar ideias né Então vai ficar lá disponível esses moldes aqui Vou pegar os moldes, a nossa faquinha Água, usem luva gente, agora estou usando luva, tentando usar luva né E aquela massa Que ela é meio argila É muito boa para modelar Então nesse primeiro, nessa primeira parte nós vamos fazer o fim, nós vamos espalhar a massa aqui Então enquanto eu espalho, aí eu vou dar uma paradinha e volto com vocês Cabo do pincel, fazer um furo aqui e outro mais embaixo Então ele vai ficar assim Assim, está aqui o bico e o rabo Esse é o maior, aí vamos fazer o menorzinho que vai ficar aqui Então está aqui o menorzinho Vou aproximar um pouco aqui Então vou fazer a mesma coisa que eu fiz no outro Cabo, nós vamos fazer só aqui ó Só em cima, certo? Então essa é a nossa base Esses dois são a nossa base Olha só Olha só aí ó É a nossa base, certo? Então pessoal, aqui nós já temos pronto Olha só como é que fica Os dois buraquinhos ó Esse é o maior Esse é aquele menor que a gente fez só em cima E agora nós vamos reservar esse aqui E trabalhar com o maior Aqui ó Vou fazer virado para vocês Fica melhor Aqui Pega um pedaço de papel Mede mais ou menos aqui Aqui mais ou menos Tem que ficar assim Aí com a massinha Vai cobrindo aqui ó Então aqui pessoal Nós temos aqui o nosso vaso quase pronto Fica assim O papel serve para A gente manter o tamanho né O tamanho E a profundidade do nosso vasinho E o ninho sempre aqui ó Uma peça na outra Acho que eu esqueci até de molhar Mas molhe em casa viu E agora Vou deixar puxar aqui um pouquinho Para começar a decorar ele Então vamos fazer agora A decoração né Cinco bolinhas Molhar aqui um pouco Botar uma aqui Fazer uma rosa Com cinco Cinco não Seis bolinhas que ainda tem o miolo né Aí em casa Você faz do tamanho Que você achar necessidade Necessário Dependendo do tamanho Do seu pássaro Que você rapaz aí também Então basicamente pessoal É isso aqui ó É isso aqui ó Olha só a folha Certo A cabeça do pássaro E ele seco né Vamos esperar Já pintei Já fiz isso aqui ó Os dois Então espera por Vinte e quatro horas Para pintar né Olha só pessoal Como é que eles ficam Depois de pronto Esse aqui já tá seco Eu já tinha feito Esses aqui ó O furinho de trás Olha só Não esqueça Não esqueça De for lá embaixo Para a drenagem Da água Esse pássaro De vocês Esse aqui é o maior Mesma coisa Que eu fiz lá E aqui o menor Mesma coisinha Não esquecendo Da drenagem Da água Queria muito Que vocês Fizessem Compartilhasse Isso aqui E agora Vamos partir Só para a pintura Então como vocês sabem Eu já trago eles Prontos E pintados Certo pessoal E vamos partir Para a pintura Quando eu vim É com eles Já é pintado Olha só pessoal Eu voltei aqui Bem rapidinho Só para lembrar vocês Que vocês passem Aliás Impermeabilize Essa é a palavra certa Desculpa As peças Certo Sempre 3D mãos Depende também Do local De onde você mora A esperagem Para secar Então Como eu tinha dito No início Daqui desse vídeo Que eu dou 3D mãos Quem achar necessário Dar mais Dar mais Certo E eu vou deixar O link do grupo Lá do Facebook New Arts com Amor Aqui na descrição Do vídeo Certo pessoal Então não esqueça Das dicas não Das peças Aqui ó De impermealizar E E vai lá No grupo Certo Olá pessoal Olha só Como ficou Nossos passarinhos Depois de pintado Olha só Dentro Vamos colocar A nossa plantinha Fiz esse aqui Marrom E esse azul Adorei Ficou muito bom Resultado Olha só Então agora Nós vamos fazer O que ó Colocar Se lembra Aquele Cordãozinho Os buraquinhos Que eu disse É pra colocar Os nossos cordões Vai ficar Um aqui E outro aqui Colocar aqui Por trás Aqui Vou colocar O auxílio Aqui De De um arame Vou colocar Ele Então ó Já fui Colocar Daqueles dois O maior Em cima E o menor Embaixo Aqui a gente Amarra Do tamanho Que você quiser Que fique Eu não quero Que fique Muito grande Não Enrola E dá um nó E vamos Prezar também Em um pedaço De arame Fino E pode ser Também arame Galvanizado Só pra sustentar Mais aqui Aí só Enrolar Isso aqui Aí vamos Enrolando Em cima Do nó A gente enrola Em cima Do nó Aqui Bem aqui Pra que eles Fiquem Em cima Do nó A gente enrola Então pessoal Olha só O resultado Final Esse aqui Foi o vermelho E preto É como fica O nó Certo Vocês podem Ajeitar Em casa Ele vai ficar Assim Na parede Quando você For colocar Vai ficar Assim E nesse Local Aqui Ó Onde tá Esse furo É aonde Vai ficar Na parede Com o prego Certo Então como Eu já tinha Dito antes E fiz o azul Com o marrom Quem quiser Quem quiser não Eu acho Ideal Que Invernize A peça É muito legal Que invernize A peça Porque já Que vai ser Colocado Na área De fora De casa É bom Que invernize Se for Colocado Dentro de casa Também É muito Bom Invernizar Entendeu As peças Então O molde Desses pássaros Aqui Vai ficar Lá No grupo New Artes Com amor Então O O link Lá do grupo Vai ficar Aqui na descrição Do vídeo Certo Então corram lá E se inscrevam Também E pra quem gostou Muito obrigado Olha só Como ficaram Lindos Nossos passarinhos Aqui coloridos Certo Espero que vocês Tenham gostado Do passo a passo Olha só A pintura Como foi feita Foi feito Um azul Um marrom Né Um vermelho Lindo É um mês Vermelho E o preto Aqui eu botei Os cactos Suculentas Aí vocês Varia a planta Que vocês Querem fazer Querem colocar No vaso De vocês Né O vaso Passarinho Espero que vocês Tenham gostado Se gostou Já deixa Seu like Seu joinha Compartilhe Se inscrevam No canal Muito obrigado As pessoas Que são inscritas E as que não São Também Vamos se inscrever E ajudar Nosso canal E fortalecer Muito mais ainda Gente Também tem o grupo New Artes Com Amor Lá No Facebook E vai ficar Aqui na descrição Do vídeo O link Do nosso grupo Onde vocês Também podem participar Comentar Certo? Então fica aqui O meu abraço Para vocês Beijo meus amores Beijo meus amores